Vamos começar com o Micro Shot, que é mais justinho, fica pertinho um do outro. O Spider Shot fica mais longe, depois o Reflect Shot. Vamos lá então, sempre fazer um alongamento antes. Alongar os punhos. Outros jogos eu não costumo alongar não, mas jogo de tiro eu acho que é bacana. Vamos lá. Ah, aperta um pouquinho, acho que eu não configurei, sabe o que eu configurei aqui? Cadê? Opções. Ah, tá igual, 38, tá igual a mira. Eu diminui um pouquinho a mira no Valorant. A sensibilidade, né? Tá igualzinho então, beleza. Vamos lá. Está vendo que ele vai diminuindo? Vamos lá, se vai acertando ele vai diminuindo. Parece que a varanda tá longe né? Mas ela tá pertinho aqui, Tal andando tá pequeno. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.